E tá começando mais um vlog aqui em Orlando, esse aqui já é o vlog de número 15, se eu não tô enganado. Se tu ainda não me conhece, eu sou Emanuel Balduino. Eu sou Joyce Rodzinski e aqui no Dicas de Viagem Companhia, a gente tá fazendo uma série de vídeos pra te ajudar a viajar melhor, mais barato, conseguir umas barbadas por aqui, né, Emanuel? Ah, sim, barbadas, como a gente diz lá no sul, né? É, é verdade. Consegui umas descontos, umas coisas grátis. Então, já se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo e a gente tá gravando muito conteúdo que vão sair nas próximas semanas sobre Flórida e Estados Unidos. Não só na Flórida, né? As dicas que a gente tá dando dá pra usar em todos os Estados Unidos. Ah, sim, tem vários restaurantes que tem em várias cidades, então dá pra replicar em outros lugares. Exatamente. Então, como eu comentei, a gente tá no vlog 15, assiste os outros pra trás que tem várias dicas bem legais durante os vídeos. Todos eles a gente dá alguma dica que vale a pena. Isso aí. E hoje, a ideia, a gente na verdade tá saindo de casa agora, é uma hora, e a gente não gravou nada pela manhã, porque aqui é segunda-feira, é feriado aqui, é carnaval no Brasil. Então a gente tá num... Ritmo mais leve, assim. Então, agora a gente tá indo almoçar, a gente vai lá no Applebee's, e tem cupom, né, Jess? Tem cupom. Inclusive, a gente vai gravar um vídeo explicando como que funciona, e a gente vai ganhar, a gente vai almoçar, né, vai comer comida de fato, mas a gente vai ganhar um... Apetizer. É tipo uma entradinha, assim. E daí a gente vai explicar no vídeo que vai sair aí nas próximas semanas como é que a gente fez pra conseguir isso aí. Ah, sim? Porque um appetizer, a gente vai mostrar o valor depois, mas é um valorzinho considerável, né? E ó, a gente já ganhou várias coisas aqui, minha gente. A gente já ganhou casquinha do Häagen-Dazs, casquinha da... como é que é o nome daquele outro? Ah, do Basking... Que é junto com o Dunkin' Dunnets. Já ganhamos, o que mais que a gente já ganhou? Ah, café... Café, Dunnets... Pizza ontem. Ah, pizza ontem. Então, assim, confere os outros vlogs e confere os vídeos que vão sair, porque a gente vai dar várias dicas. E acho que já vale o teu like. Isso aí. Like, se inscreve no canal também pra nós ajudar e vamos lá. Vamos mostrar um pouquinho do nosso dia aqui pra vocês. Então, chegamos aqui no Applebee's, é bem pertinho de onde a gente tá hospedado, deu 5 minutos. Do lado do Publix. É do lado do Publix, o Publix tá lá no fundo. E... Vamos entrar agora no restaurante, daí a gente mostra as nossas escolhas. E depois também vai ter o vídeo aqui certinho do restaurante. A gente já tá comendo. Olha o tamanho do prato que veio. Na verdade, já tá quase terminando, né? Então, a gente dividiu o prato, né? A carne com o camarão. E isso aqui tudo. E isso daqui tudo. Que já tá triturado de graça, né, gente? Zero excel. A gente vai contar, então, tudo no outro vídeo. Explicando o cardápio e tal e como ganhar uma entrada cortesia. E essa entrada aqui é quase 14 dólares. Então, é uma super economia, né? Vamos lá. E onde estamos, dona Joyce? Celebration. 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 A segunda Joyce é onde tem o seu Silvio Santos. Silvio Santos em casa aqui, né, gente? Não é pouca coisa isso aqui, não. É o metro quadrado mais caro dessa Flórida, eu acho. É. E a gente veio gravar um conteúdo aqui pro canal pra mostrar a área, né? Alguns lugares que a gente tá caminhando por aqui. E é um bairro, é um lugar, na verdade, muito diferente de Orlando e de Kissimmee, que tem árvores que dão sombra, tem trilha pra caminhar. O bairro é muito agradável. E vocês viram quem eu trouxe junto pra passear com a gente? É o uniforme, minha gente. Ah, é, enfim, tem que colocar pra passear, né? E é isso. Olha que agradável. Olha, aqui tem um quiosque, churrasqueirinha. E é essa vista aqui. Esse tipo de árvore tem bastante em savana. Ai, que pena que a gente não gravou aqueles vídeos, né? Não, não é da Flórida, meu amigo. Não? Não me lembro. É da Flórida do Sul, será? Acho que é da Flórida do Sul. Tem muitas árvores assim. E vai dizer se a gente tivesse gravado vídeo de tudo aquilo que a gente conheceu daquele parque que a gente foi. Aquele parque era muito doido. A gente já era doido de ter entrado naquilo. A gente foi num parque. Natureza selvagem. Não custa compartilhar aqui no meio desse vlog. A gente foi há uns anos atrás. Mas aquilo era a Flórida. Era um parque. Aqui na Flórida tem muito parque natural, estadual, assim. Que pode caminhar. É tipo uma reserva ambiental. E a gente foi em um. Não tinha ninguém, assim. E daí tinha uma trilha. Isso. Daqui a pouco uma... Não é enxame, né? Uma névoa de mosquito nos atacou. E daí a gente ficou com medo de ter urso, de ter... Porque tinha, né? Placa. Tinha placa de urso e de... De... Alligator. Alligator. E aí... Nossa, deu muito medo. Mas o principal foi que a gente teve que sair correndo por causa dos mosquitos. Era muito, muito, muito. Olha esse quilinho lá, Jôs. Ai, que lindo. Vamos ver se ele fica parado lá até a gente chegar. Vamos ver se ele fica parado lá até a gente chegar. Estão descarregando o caminhão aqui no Starbucks e tá um barulhão. A gente tá com o nosso frappuccino gigante. A taxa aqui, apenas para conhecimento, em Celebration, é 7,5. Orlando é 6,5 e o Kissimmee é 7. Então, deu alguns centavos a mais. Eu sempre pensei que fosse por estado, sabia? Eu também, mas não é o caso. Na notinha, veio discriminado. E... Olha, tá anoitecendo. É, entardecendo. Agora é 5,12 e tá mais agradável já, né? É bom? Maravilha. Repara conhecimento de vocês. Eu falei, o Emanuel falou do meu vestido. Falei pra ele que depois da câmera, quem faz mais sucesso nessa viagem é o meu vestido. As pessoas falam. Todos perguntam, né? Falam, perguntam não, falam. Que é bonita a cor e tal. Na verdade, eles só querem puxar papo, aposto. Mas agora foi uma brasileira. Tá zoando, foi uma brasileira, mas falou em inglês. Mas eu não sei. Tipo, eu até comentei com a Joyce. Que parece que é meio cenário, assim, sabe? Essa parte do centro. Que não parece ser uma coisa, tipo, muito real. É meio estranho. Parece que tu não tá numa realidade... Real. Real, assim. Porque parece muito a arquitetura de dentro do parque. Então parece ser meio fake algumas partes, assim. É muito, é muito alinhado, né? A loja fecha cedo, gente. É um feriado também, tem que ter um aberto. É verdade. Ó, uma lojinha de presente. É muito a coisa... É muito a coisa... É muito a coisa... É muito a coisa que tava fazendo. É muito a coisa que se tornou aqui. e Celebration é muito bonito não sei porque a gente nunca parou o carro aqui porque era muito calor a Joyce já me falou isso, eu estou me esquecendo olha essa área aqui que agradável é só um campo de golfe o pessoal fazendo o seu joguinho ali muito americaninho, Marina um lago, aliás tem lago para tudo que é lado então é bonito de olhar assim a paisagem e as casas são aquelas bem tradicionais americanas bem simplinhas bem básicas bem basiquinhas, meninas ai ai então vamos lá vamos para o próximo lugar não se esquece gente vai ter o vídeo de Celebration aqui mostrando tudo isso daqui com um pouco mais de detalhes e é uma das lojas nesse estilo que é uma loja meio que como se fosse de saldos né que a gente prefere visitar porque é uma loja mais organizada ela é um pouco mais organizada que a Rosa ela não é exatamente uma loja organizada às vezes parece que passou um furacão mas vale a pena entre a Rosa que é bem parecida com ela até às vezes um pouco mais barata e ela a gente ainda prefere ela porque ela tu consegue achar as coisas na Rosa muitas vezes é um é procurar agulha no palheiro né e também da mesma rede da Marshalls tem a TJ Maxx que tem em alguns casos alguns produtos de marcas superiores com valores maiores também lembrando que todo produto depois no caixa tem mais um imposto certo aqui na Flórida em torno de 7% Michael Kors 119,99 essa bolsa aqui da Calvin Klein está R$48 aquela parte ali toda em clearance também sempre quando tem então etiqueta vermelha ou algo escrito clearance é porque está com mais desconto inclusive olha que caneca linda R$9,99 nossa muito bonita inclusive vou comprar para Joyce de presente acho que ela vai gostar então aqui tem esponja para banho de todos os tipos que tu possa imaginar tem até luvinha ali embaixo vamos pegar uma de exemplo essa daqui que vem aparentemente dois packs R$4 eu não sei quanto toma esponja dessa no Brasil mas eu acho que isso aqui não está sendo muito barato aqui tem umas paletas de maquiagem aqui é bem importante sempre quando tu for comprar conferir se está inteiro porque as pessoas às vezes quebram deixam quebrado e era isso olha esse está com um quebrado vamos ver quanto esse está sem preço minha gente não sei quanto vamos ver se esse tem esse tem R$5,99 bem bonito esse segura aí também R$39,99 só que é aquilo minha gente tem que capar não tem muito o que fazer R$4,99 R$24,99 olha isso Nautica por R$12,99 e o preço da etiqueta é R$39,50 eu tinha visto o tome aqui vamos ver se tem olha tome básica agora R$29,50 e aqui está R$14,99 onde que estamos neste momento? super capa porque acabou a água e a gente descobriu que tinha uma promoção dentro do aplicativo da Publix do Publix que era qual? você está falando da água? dos dois dólares? isso a gente recebeu um e-mail hoje falando que na compra de 10 dólares ganhava 2 dólares de desconto ou seja dá 20% de desconto e daí aqui tinha a Nutella da promoção também do outro aplicativo do iBot está tudo aqui na descrição os códigos de indicação que já está aí ganhando e daí a gente comprou duas Nutella duas Nutellas pequenas tinha uma promoção tanto do Publix quanto desse aplicativo e duas Nutella saíram por 2 dólares ou seja 1 dólar cada Nutella é assim comprava uma Nutella por 4 e ganhava outra estava a comprar um leve outro e tinha a promoção de mais um aplicativo o aplicativo do iBota que estava dando um cupom de 1 dólar para cada Nutella comprada então muito barato 2 dólares por duas Nutella e daí a gente já aproveitou e comprou um iogurte também ah sim que estava também com a promoção para poder fechar comprava um ganhava outro isso e a gente precisava fechar os 10 dólares daí a gente também pegou isso e daí quantas garrafas de água? 32 duas Nutella e dois iogurte deu 10 dólares já com imposto 10,76 só que enfim em cima desse valor ainda vai ter alguns descontos mais 4 do cupom no aplicativo ah é então essa compra deu um total de 6 dólares tá barato demais não segue para as mais dicas de economia minha gente vamos guardar aqui as coisas ah gente o negócio abre sozinho é maneiro então ó guardou fechou isso aqui é muito legal também a noite tem uma luz de indicação para te saber ter né uma guia se tiver muito escuro entra de loja sai de loja e a gente lembrou que se esqueceu de comprar o negócio para limpar o vaso sanitário isso é um detalhe bem importante se está em casa de temporada pelo menos nessa que a gente está não é Airbnb que tem muitas vezes itens de limpeza né tem nada aliás tem um negócio de detergente é tipo assim é para te iniciar os teus dias então tinha um potinho de detergente pequeno umas mini esponja acho que a primeira lavagem de um pacotinho de sabão para roupa mas tem vários itens que não tem então a gente vai comprar na Dollar Tree porque tem que limpar então depois a gente mostra em casa né então é isso até mais e finalmente chegamos em casa a gente rodou hein agora a gente vai lá limpar o vaso agora a gente vai ter um vaso limpo minha gente e olha só R$1,25 o esqueminha completo eu achei bem bom o preço eu não sei quanto é isso no Brasil eu também não sei mas é barato e tu já falou da Nutella acho que a gente falou lá numa casa acho que a gente falou um Dolls está muito barato e a nossa noite terminando com a nossa janta especial Bagel eu com cream cheese Joyce foi com Nutella Nutella de um dólar tá bom? tá ótimo deixa eu mostrar aqui tem uma torradeira daquelas que pula o pãozinho e funciona super bem dá um minuto e meio mais ou menos o pão pula e sai torradinho assim dá pra graduar o nível do tostado e é isso né Joyce vamos descansar na verdade eu ainda tenho que editar o vlog mas a gente resolveu parar um pouquinho pra jantar e se tu gostou de acompanhar o nosso dia deixa o like a gente adorou compartilhar né aqui contigo o que a gente fez durante esse dia e não se esquece de se inscrever no canal que é muito importante pro nosso trabalho e amanhã a gente tá de volta tchau assiste esse vídeo aqui é muito legal foi muito legal pra nós pelo menos eu acho que tu vai gostar tem umas dicas boas aqui até mais tchau 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 A CIDADE NO BRASIL